Ao cair da tarde Ao cair da vida, quem amo demais Dos grandes amores que tive na vida Aquela coloco entre as principais Mas se porventura um dia esquecer-me Eu desapareço para nunca mais Porque eu fui conhecê-la E agora padeço porque, meu senhor Eu que dei carinhos a tantas mulheres Mas esta será o meu último amor Quase por acaso nós nos conhecemos Um olhar, um beijo e o amor nasceu Igual a história da bola de neve Na rampa do tempo rolou e cresceu Sei que muita gente pode condenar-me Mas de minha vida quem sabe sou eu Ela pode ter um milhão de defeitos E a mulher amada que a vida me deu Porque eu fui conhecê-la E agora padeço porque, meu senhor Eu que dei carinhos a tantas mulheres Mas esta será o meu último amor E agora padeço porque, meu senhor Se eu não é o nosso amor Mas esta será o meu último amor E agora padeço porque, meu senhor Foi o meu novo amor E agora padeço porque, meu senhor E agora padeço que, meu senhor Obrigado.